Fernandinho, Homem de Parabéns Fernandinho, Coração de Mosteiro Fernandinho, Homem de Parabéns Fernandinho, Coração de Mosteiro O que não esteja oferta não? Camos de provas O que não esteja oferta não? Camos de provas Cá tem pobre Cá tem rico E cá tem gordo Mostro de igual Cá tem pobre Cá tem rico E cá tem gordo Mostro de mosteiro Cá tem pobre Cá tem rico E cá tem gordo Mostro de mosteiro Fernandinho, Homem de Parabéns Fernandinho, Coração de Mosteiro Fernandinho, Homem de Parabéns Fernandinho, Coração de Mosteiro O que não esteja oferta não? Cá tem gordo O que não esteja oferta não? Cá tem gordo Cá tem gordo Cá tem rico E cá tem gordo Mostro de igual Cá tem gordo Fernandinho, Homem de Parabéns Fernandinho, Homem de Parabéns Fernandinho, Coração de Mosteiro Fernandinho, Homem de Parabéns Fernandinho, Homem de Parabéns Fernandinho, Coração de Mosteiro O que não esteja oferta não? 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 Cá tem pobre Cá tem rico E cá tem gordo O que não esteja oferta não? 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 Obrigado.